Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Oral Unique Implates. Hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre um assunto um pouco diferente. A gente vê muita informação na internet, são muitos dados que são colocados e nem todos esses dados, todas essas informações são fidedignas, elas são reais. Por quê? Porque não foi feito pesquisa, porque realmente não foi feito trabalhos a longo prazo para ver se elas são realmente efetivas, se elas não vão gerar nenhum prejuízo para o dente da quem está fazendo aí essa fórmula mágica. Então a gente sempre salienta a importância de fazer uma avaliação, de vir na clínica, conversar com um profissional que é especialista e pode te direcionar para o que você está buscando, para o tratamento que vai ser melhor para ti. Vou dar um exemplo então de algumas dessas colocações que a gente encontra. Existem algumas pastas dentais que prometem alguns milagres em si. As pastas é um conjunto manipulado, é uma fábrica que faz independente da cor, ela tem corantes, essas cores não vão fazer nenhuma mágica no dente da pessoa. O que a gente encontra bastante são algumas substâncias que são abrasivas e daí essas substâncias que são abrasivas elas geram o que? Um desgaste inicial no esmalte dentário. Por isso que elas não podem ser utilizadas a longo prazo, porque esse desgaste realmente vai tirar o pigmento, por exemplo, se tu consumir um café, o óleo do gênero, o vinho, vai pigmentar o teu dente quando tu passar. E essa pasta ele vai remover esse pigmento, só que usando isso continuamente, ela vai gerar um desgaste do teu esmalte dentário também, vai riscar ele. E isso vai ter consequência no futuro, tanto estéticas como também na questão de dor, de aumento da sensibilidade desse dente. Então é bem importante ele saber a utilização, saber a indicação desse material. A questão do abrasivo, se utilizava bastante receita caseira, o limão que é um ácido que também ajuda a desgastar os dentes, bicarbonato de sódio, é um dos principais abrasivos, até tem algumas pastas que tem esses compósitos, e eles utilizados assim, sem a devida dosagem, geram desequilíbrio. Porque tudo na vida da gente é um equilíbrio. Quando a gente está com alguma coisa se sobressaindo a outra, vai ter consequências. Agora que eu comentei nos pigmentos, é bem comum as pessoas perguntarem quando vem fazer clareamento, ah, se eu vou fazer o clareamento eu não posso tomar mais café, não posso mais tomar vinho. Tem vários estudos já que demonstram que se a pessoa está fazendo clareamento ou não está fazendo clareamento, o grau de pigmentação é o mesmo. Então, tem vários estudos que demonstram que independente se você está fazendo clareamento ou não está fazendo clareamento, tu tomando café, a pigmentação do teu dente vai ser exatamente a mesma. Ele não vai ficar mais escuro porque tu iniciou o processo de clareamento. Então, a importância dessas informações são fundamentais para tu chegar no resultado que tu está buscando, para realizar o sonho de tu ter um sorriso perfeito, são através desses dados, dessa consulta inicial, que é onde tu vai conseguir ali ter todo o planejamento, ter toda a sequência do teu tratamento, sem nenhum prejuízo futuro. Fico no aguardo com vocês, porque aqui na Era Unique, cada sorriso é único. Passamos por tempos difíceis e manter a distância foi fundamental para proteger quem mais amamos. Mas mesmo longe, estávamos próximos e por perto de quem sempre nos confortou, o sorriso de uma mãe. Mesmo quando ela só podia sorrir com os olhos, cada sorriso de uma mãe deve ser celebrado. Uma homenagem de quem melhor cuida do seu sorriso, a dona do sorriso mais poderoso do mundo. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.